Quem é você? O que faz aqui? De onde cê tira o poder que cê tem de me fazer sorrir? E aonde eu tô com a cabeça? E antes que eu me esqueça Fala a verdade antes que o juízo me desapareça Então vai, leva tudo que é seu e não deixe mais nada pra trás Não esquece o perfume que é N que tira a minha paz Se me vibra e faz de conta que a gente não foi nada demais Economiza meu tempo a sair daqui Seu beijo me trai, me conta demais Se já foi paixão, hoje é ilusão Você me faz mal, fode o emocional Se não for real, diz logo que não Então vai, leva tudo que é seu e não deixe mais nada pra trás Não esquece o perfume que é N que tira a minha paz Se me vê por aí, faz de conta que a gente não foi nada demais Reeconomiza meu tempo a sair daqui Quem é você? Se me vê por aí, faz de conta que a gente não foi nada demais Se me vê por aí, faz de conta que a gente não foi nada demais